A reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar a proporção da comissão. O presidente se informa ao recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário Legislativo de 412, ofício do coronel Rodrigo Souza, comandante-geral do Proximal, que informa sobre a apuração referente aos fatos amplamente noticiado em 2016 e relacionado com a segurança e a guarda dos Palavras da Liberdade Mangabeira em Belo Horizonte em resposta a requerimento deste deputado. Cópia do requerimento. Cópia da resposta. Três ofícios do coronel Edgar Estevam da Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, todos em resposta a requerimentos formulados por este deputado. Também cópia deste, também. O primeiro ofício informa que há prorrogação por mais de 30 dias, a partir de 6 de 11 de 2020, para o prazo de validado o concurso de público de provimento de vagas ao curso de formação de soldado. Deputado, deputado João Leite, como é que a nossa burocracia é enorme em relação à vazão dos requerimentos. O ofício do comandante-geral do Corpo de Bombeiros informa que foi prorrogado por mais 30 dias, a partir do dia 6 de 11, o prazo de validado o concurso público para o provimento das vagas no curso de formação de bombeiros. 6 de 11 e 6 de 12, hoje ação dia 15, em que pese nós temos uma lei, que é 23.386, estende até fevereiro de 2021. O segundo ofício informa sobre o pedido de informações sobre a aplicação no âmbito da cooperação de emenda constitucional nº 101 e da nova redação ao inciso 16 do artigo 37 da Constituição. E, por fim, o terceiro ofício informa sobre o pedido de providência para que os 20 candidatos cedendo o curso de habilitação de oficiais sejam convocados. O ofício do senhor Bruno Oliveira Alencar, presidente da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, publicado em 4.12, que informa sobre os encaminhamentos implementados pela Coab em função da audiência realizada por essa comissão em 20 do 10, que originou o pedido de providência com vista avaliar a possibilidade de parcelamento em 30 prestações da entrada relativa à aquisição das unidades residenciais incluídas no programa Lais Gerais, atendendo a requerimento da deputada Celise Laviola, os deputados Sargento Rodrigo João Leite e Gustavo Santana. Depois, deputado João Leite, preparar aqui uma moção de aplauso para o presidente da Coab, que nos auxiliou e muito na solução deste problema. Passa-se a primeira fase da hora do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas de apreciação do plenário. Se a presidência faz retirar da pau do PL 2150-2020 por falta de pressupostos regimentais. Passa-se a segunda fase da hora do dia que compreende a discussão e a votação de proposições para a apreciação do plenário. São os meus? Passa a presidência. Requerimentos 6.660, 6.661, 7.035 e 7.105-2020, todos em torno único, em votação os requerimentos pelo processo nominal, como vota o deputado João Leite. O deputado João Leite vota sim, seu presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana. O deputado Gustavo Santana vota sim, seu presidente. O líder está... Alguém aqui? Não. O doutor Eli está aí? Manifestou? Não. Este presidente também vota sim, portanto, estão aprovados os requerimentos. Passa-se a presidência dos trabalhos ao deputado João Leite, considerando a autoria dos requerimentos constantes na segunda fase. Assumindo os trabalhos, coloco em votação os requerimentos números 6.970, 6.971, 7.039, 7.040, 7.042, 7.055, 7.066, 7.089, 7.190 e 7.110, todos em torno único, em votação pelo processo nominal, os requerimentos, como vota o deputado Gustavo Santana. Senhor presidente, o deputado Gustavo Santana vota sim. Como vota o deputado Sargento Rodrigues. vota sim. Deputado João Leite vota sim, portanto, estão aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública. Obrigado, deputado João Leite. Não era para estar na pauta, não. A Flavinha estava atenta aí. Isso aqui. Isso aqui. É. A presidência suspeita os trabalhos por dois minutos. Está suspenso o trabalho. A presidência suspeita os trabalhos por dois minutos. Deputado que subscreve requer de vossa excelência do artigo 103, inciso terceiro, a linha C do Regimento Interno. Seja formulado o voto e congratulações com o delegado regional, doutor Vitor Hugo Eisler. Com o delegado da Delegacia Rural, doutor Tiago Cruz Ferreira. Com o inspetor Paulo Versoça. Com os investigadores Hilton Lima, Douglas Santana, Fábio Ponciano, Rodolfo Xavier. Com a escrivã Adriana Maria e o administrativo Heitor Montandon. Pela recuperação de uma plataforma de milho avaliada em R$ 100 mil, a máquina foi subtraída na cidade de Perdiz. No dia 30 de novembro de 2020, as investigações foram realizadas pela Delegacia Rural de Araxá. Os investigadores conseguiram identificar os autores que estavam oferecendo a máquina, a venda em aplicativo. Foram representadas cinco prisões temporárias definidas pelo juiz de Perdiz. Cláudio Brasileiro, com o parecer favorável do Ministério Público. Quatro homens foram presos na cidade de Passos e Franca, no mês de novembro. Em votação, requerimento do deputado Alegreiro. Como vota o deputado João Leite? O deputado João Leite vota sim, Sr. Presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana? O deputado Gustavo Santana vota sim, Sr. Presidente. Os outros aqui são meus? Passa, presidente, os trabalhos ao deputado João Leite para a leitura de requerimentos de milho, doutoria. Tenho a palavra, V. Exª. Primeiro requerimento, deputado que subscreve, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Governo, SEGOV e a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedindo providência para que envie com brevidade a essa comissão o cronograma detalhado com as datas de nomeação dos candidatos aprovados no concurso público 02-2018, conforme o anúncio feito pelo secretário Igor Eto, em 30 de novembro de 2020, durante a Assembleia da Fiscaleza. Outro requerimento, deputado que subscreve, requer a V. Exª. nos termos regimentais, seja realizada audiência para debater a concessão de progressão e promoção aos servidores públicos da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, tendo em vista o disposto no artigo 93 e 94 da Lei Complementar 129-2003, conforme o texto legal, a progressão é a passagem do policial civil do grau e que se encontra para o grau subsequente no mesmo nível da carreira e a que pertence quando implementados os requisitos legais, sendo a promoção devida em razão da antiguidade ou merecimento. Outro requerimento, deputado que subscreve, requer de V. Exª. nos termos regimentais, seja encaminhado à Governadoria do Estado, à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, à Secretaria de Atendimento Sócio-Educativo, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, ao Ministério Público de Estado de Minas Gerais e ao Tribunal de Contas de Estado de Minas Gerais, pedindo providência para que torne sem efeito o comunicado de remoções da SEJUSP, remoção número 001-2020, o processo em anexo, pois invado de vícios a citar. O ato administrativo em questão tem por motivação a necessidade da remoção dos servidores efetivos do Centro Socio-Educativo de UNAI, CSE, UNAI para o Centro Socio-Educativo de Uberlândia, Pirapola e Paz de Minas, em virtude da implantação do sistema de co-gestão. Contudo, verifica-se no próprio site oficial da SEJUSP que a única proposta recebida foi desclassificada pelo não cumprimento dos itens 1.1.3 da proposta técnica prevista no anexo 2, critérios para avaliação das propostas do edital, e por não atender a pontuação mínima no critério 2.1 da proposta técnica prevista para o anexo 2, critérios para avaliação das propostas do edital. Logo, o citado processo de implantação ainda está em andamento em uma entidade sem fins lucrativos classificados para receber, celebrar contrato de co-gestão com o Estado, edital SEJUS 05-2020, co-gestão SUASE. Não havendo um contrato de gestão firmado com o Estado, a remoção de servidores efetivos da CSE de UNAI, onde ainda não há sistema de co-gestão, implantado fere o princípio do interesse público, na medida em que coloca em risco a segurança dos internos de toda a sociedade. O comunicado menciona que as remoções serão publicadas na modalidade de ex-ofício, sem, entretanto, demonstrar objetivamente o interesse da administração e as normas sob processamento exigidas na norma legal, entre as quais a declaração de ocorrência, que não se confunde com criação de claro na lotação. Ademais, há de se ressalvar que a cidade de Naís se encontra a 409 km, 310, 304 de distância de Uberlândia, Pirapora e Patos de Minas. Isso aqui, deputado João Leite, uma das primeiras consequências, caso haja a co-gestão, a transferência dos servidores para cidades longínquas. Outro requerimento. O deputado que subscreve requer de V. Exª, ter regimental e seja encaminhado à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e ao Departamento de Trânsito, DETRAN, pedido de providência, para que o parágrafo 2º do artigo 6º da Portaria 157-2018 seja imediatamente revogado sob pena no disposto da Lei nº 23.655, 2020, que dispõe sobre a responsabilidade de autoridade estadual pelo exercício regular e irregular do poder regulamentar. Observa-se que, ao contrário do exposto do ato normativo e para legal em questão, o artigo 5º A da Lei nº 15.962, 2005, estabelece que serão devidos honorários os termos do inciso 6º do artigo 18 da Lei nº 8.69, de 5 de julho de 1952, ao servidor efetivo, ativo ou aposentado, que, em caráter eventual, exercer a função de auxiliar de membro da banca examinadora em processo de habilitação, controle e reabilitação de condutor de veículo automotor de competência do Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais. Outro requerimento seja encaminhado ao Presidente da Câmara, dos Deputados e a cada um dos deputados federais, pedido providência para, em complementação, requerimento 6.749, de 2020, também ser dada célere tramitação com vista à aprovação do Projeto de Lei nº 239, que pretende responsabilizar aquele que capta, utiliza, reproduz ou desvia indevidamente para uso próprio ou de outra energia ou sinal elétrico, eletrônico, eletromagnético ou óptico, inclusive de radiodifusão sonora ou de sons de imagem ou qualquer outra forma de energia, ou sinal que possua valor econômico. Ressalte-se que o presente requerimento resulta da 23ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública. Outro requerimento seja realizado à audiência pública em atenção ao ofício, anexo do SINDEP, debater o imediato cumprimento do disposto no artigo 158-A do Código de Processo Penal, que define o Instituto da Cadeia de Custódia. Assim, diante do exposto, conto com o apoio dos pares, o deputado João Leite implantaram a cadeia de custódia, mas os inscrivães não têm sequer como custodiar o material apreendido em força de auto-prisão em flagrante ou de inquérito instaurado pela autoridade policial. Outro requerimento seja encaminhado ao secretário de Estado de Planejamento de Gestão, ao secretário de Justiça e Segurança Pública, ao advogado-geral do Estado, pedindo informações sobre o ofício circular CEPLAG, DCG-FT-04M20, que orienta os chefes de gabinete e titulares das unidades de recursos humanos a suspender a marcação de férias regulares do ano 2021 dos profissionais contratados temporariamente, com base na Lei nº 18.185, lei que trata dos contratos, em suposta afronta ao inciso 17 do artigo 7º da Constituição. Outro requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja realizada audiência para debater, nos termos do ofício 72-2020, o SINDASP, a emissão das carteiras funcionais dos policiais penais de Minas Gerais, as quais são indispensável ao reconhecimento do porte de arma de fogo em todo o território nacional, nos termos do artigo 6º da Lei nº 10.826, barra 2003. Outro requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, o SINDASP, pedido de providência para que o procedimento de avaliação do desempenho do servidor Cleito Júnior Silva, março de 1.290, 221, dígito de novo, atualmente lotado na CSE de Uberaba, seja concluído com o respectivo parecer conclusivo, conforme o fixo anexo, verifique que o servidor já suporta prejuízo financeiro em razão de citada delonga na conclusão de seu estágio probatório. Outro requerimento, seja encaminhado ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de providência, sobre os contratos de cogestão celebrados com a finalidade de implantação da política estadual de execução da medida sócio-educativa em solidariedade no Centro Socio-Educativo de Passo e nas casas de semi-liberdade localizada em Belo Horizonte, Santa Améria, São João Batista, Planalto e São Luís, em especial quanto à economia por estes geradas ao Estado. Outro requerimento, seja formulado o voto de congratulações com o Mário Luiz Alves dos Santos, servidor efetivo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, lotado na Gerência Geral de Polícia Legislativa pelos 38 anos, relevantes serviços prestados dedicados à segurança e à ordem desta Casa. É que era ainda que seja dada manifestação ao congratulado. O endereço constante ao presidente Agostinho Patrus. Outro requerimento, seja realizada a audiência à entrega do voto de congratulações ao servidor Mário Luiz Alves dos Santos, servidor efetivo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, lotado na Gerência Geral de Polícia Legislativa pelos 38 anos de serviços prestados dedicados à segurança e à ordem desta Casa. Outro requerimento, os termos regimentais, seja designada a reunião desta comissão para entrega de voto de congratulações ao soldado PM Joaquim Mendes Silveira pela atuação em ocorrência no dia 10 de 12 de 2020, quando salvou a vida de um adolescente de 14 anos que se afogava em uma lagoa na cidade de Mamonas, requerimento de autoria desse deputado e do deputado João Leite. Maquinha já foi almejada? Esse aqui não vou deixar por último. Aqui tem a minha autoria sua. Em votação, os requerimentos, como vota o deputado Gustavo Santana. Deputado Gustavo Santana vota sim, senhor presidente. Espera aí, espera só um minutinho. São requerimentos de minha autoria e o último aqui de autoria, deputado João Leite. Vamos, deputado João Leite, votar primeiro os requerimentos de minha autoria. Tem que votar aí. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Como vota o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, senhor presidente. Deputado João Leite vota sim, portanto, estão aprovados os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública. A presidência passa, a presidência dos trabalhos ao deputado Gustavo Santana, considerando que o requerimento foi assinado por ex-deputado o deputado João Leite. Vocês pegaram o requerimento aqui? Já está no meio dos outros aí. Putim, e aí, meu irmão? Assinado esse aqui. Olha lá, olha lá. Esse aqui está assinado por mim e pelo Rodrigo. É esse aqui que está assinado por mim e pelo João Leite. O que você mandou pelo atrato? Requerimento de número 8012, barra 2020. Fique em certidão, senhor presidente da Comissão de Segurança Pública. O deputado que subscreve, requer que V. Exª, nos termos regimentais, seja indignada a reunião de comissão para entrega de voto de congratulação ao soldado PM José Joaquim Mendes Silva, Silveira, pela atuação e ocorrência no dia 10 de 12 de 2020, quando salvou a vida de um adolescente de 14 anos que se afogava em uma lagoa da cidade de Mamonas, Minas Gerais. Diante do esposo, peço aprovação. Deixo requerimento assinando o deputado Sargento Rodrigues, presidente da comissão e deputado João Leite. Em votação, requerimento. Não havendo ninguém para discutir, coloque em votação. Como vota o deputado João Leite? Deputado João Leite, vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Eu, deputado Gustavo Santana, também voto sim. Requerimento está aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Cumprida a finalidade da reunião. A reunião está suspensa para entendimento. Policial legislativo. Mário Luiz Alves dos Santos acaba de ter aprovado nessa comissão o seu requerimento de moção de aplauso pelos 38 anos de relevante serviço dedicado à segurança e à ordem dessa casa. Queria, deputado João Leite, aproveitar o momento para agradecer a presença do senhor Mário Luiz Alves dos Santos, policial legislativo dedicado, compromissado, sério, honrado e que com galhardia e com afinco vem exercendo quase quatro décadas de trabalho na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. É motivo de muito orgulho, deputado João Leite, para todos nós e de forma muito especial para a Comissão de Segurança Pública, que é a Comissão de Segurança Pública, certamente tem o prazer também de acolher aqui diversas demandas dos policiais legislativos aqui de Minas Gerais. Passa a palavra ao deputado João Leite para as suas considerações que também acabou de votar e aprovar o requerimento de congratulação. Obrigado, presidente. Queria saudar todos os policiais legislativos que vêm aqui junto com a Comissão de Segurança Pública e junto com a Assembleia Legislativa fazer essa homenagem ao Mário. Para mim, o Mário vai ser sempre o Líbero, aquele jogador dos times aqui da Assembleia Legislativa, aquele último homem, saía jogando com a bola, marcou para mim os bons jogadores da polícia legislativa e dos servidores da Assembleia como um todo nos campeonatos realizados aqui, que eu tive a oportunidade de acompanhar. Mas, para além disso, o Mário é, sem dúvida, um servidor exemplar, presente na Assembleia Legislativa constantemente. Não foi uma nem duas vezes que se envolveu de alguma forma para nos proteger aqui na Assembleia Legislativa, aquelas manifestações mais quentes, e o Mário e os policiais legislativos, sem nenhuma arma, sem nada, no diálogo, contemporizando, conseguiu aí por 40 anos conviver nessa casa com todos os desafios que existem para uma polícia que, permanentemente, está conversando, buscando diálogo com aqueles que vêm à Assembleia Legislativa. Mário, você deixa um vazio, deixa um vazio na casa, por causa da sua presença tão significativa, que você aproveite, mas não abandone a gente, venha aqui no gabinete do Rodrigues, no meu, do Gustavo Santana, tomar aquele café, bater aquele papo conosco. Nós vamos sentir muita falta sua aqui na casa, aquele sorriso pela manhã, na entrada da nossa garagem lá. Muito obrigado, parabéns, Assembleia Legislativa, representada pela Comissão de Segurança Pública. Faz muito bem em te homenagear, e eu creio que, para os mais novos, os policiais mais novos, você é um exemplo de dedicação e de equilíbrio tão importante para essa função da Polícia Legislativa. Parabéns. Dago, deputado Gustavo Santana, se deseja fazer alguma consideração. Somente para abenizar, senhor presidente, ao nosso policial, Mário, e que, por esses quase 40 anos dedicado à nossa querida Assembleia, eu acho que você deve ter pegado até meu pai, Mário, que é o Zé Santana, foi presidente dessa casa, nosso eterno deputado aí. Então, aproveitando a oportunidade, cumprimentar também seus colegas que vieram aí assistir essa digna homenagem e que sirva de exemplo a todos nós e esse trabalho lindo que essa comissão com certeza reconhece com muita alegria. A presidência agradece as considerações. Solicitamos ao Policial Legislativo Mário, Luiz Alves dos Santos, a se postar aqui diante da frente aqui do plenarinho. O deputado João Leite, passo a presidência dos trabalhos a vossa excelência para que possamos fazer a entrega. E aí o deputado Gustavo Santana da moção de aplauso. Assumindo o comando dos trabalhos, solicito ao deputado Sargento Rodrigues se posse ao lado do Policial Mário Luiz Alves dos Santos. Vote congratulações. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo ao requerimento do deputado Sargento Rodrigues, congratula-se com Mário Luiz Alves dos Santos pelos 38 anos de relevantes serviços dedicados à segurança e à ordem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2020, assinam o deputado Tadeu Martins Leite, primeiro secretário, e o deputado Agustinho Patrus, presidente da Assembleia Legislativa. Passo as mãos ao deputado Sargento Rodrigues, acompanhado deputado Gustavo Santana, para que entregue ao Mário esse voto. Congratulações. Convido os policiais legislativos que acompanham para vir se postarem na foto junto ao Mário essa homenagem tão representativa da Comissão de Segurança Pública a esse policial modelo da Assembleia Legislativa, um exemplo para todos nós. É com muita alegria que nós participamos desse evento tão importante nessa tarde. Parabéns ao deputado Sargento Rodrigues por essa lembrança tão importante. Às vezes, nós homenageamos tantas pessoas e a nossa polícia legislativa, sempre presente conosco, muitas vezes fica esquecido. Mário deseja fazer alguma manifestação, dar uma palavra? Tem um microfone ali. Se você desejar, deixar uma lembrança para os colegas. Por favor. Devolvo o comando dos trabalhos ao deputado Sargento Rodrigues. Mário, vossa senhoria tem a palavra. Vou tirar a máscara aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por esse momento. Agradecer a Deus por estar aqui na Assembleia. Porque se não fosse por eu, eu não estaria aqui. Gostaria de agradecer meus colegas, parceiros, os deputados que fizeram sua homenagem. Eu estou muito emocionado. Então, acho que eu não vou falar muita coisa, não. É só os agradecimentos mesmo. Agradecer a minha família, todos que me ajudaram, pedir desculpas se eu falhei em alguma coisa em algum momento. E agradecer mesmo. É só agradecimento, meu Deus. Agora, aproveitar e curtir a aposentadoria, né? Muito obrigado. Desejo a você o Bido Galo, viu? Nosso galão. Esse ano tem, Bido Galo. Estava indo até bem, né? O cara estava indo até bem. Até ele contrariar o presidente da comissão. Mário, eu queria, mais uma vez, parabenizá-lo, dizer da importância do trabalho que cada um tem na sua função no contexto maior de toda a sociedade. A sua função exercida aqui sempre foi feita com zelo, com seriedade, com dedicação. E é isso que fez você chegar até os 38 anos de serviço. É uma vida. Passa muito rápido o tempo. E as suas últimas palavras, você disse que vai desfrutar um pouco da sua aposentadoria. Faça isso e faça sempre próximo da sua família. Porque para você ficar aqui 38 anos, foi ela que te aguardava todos os dias para suportar a sua ausência e muitas vezes se vir de conforto e aconchego no seu lar. A família peça fundamental na vida da gente profissional. Fundamental. Parabéns. Deus te ilumine, te dê muita saúde e que lhe permita com saúde poder desfrutar da sua merecida aposentadoria. Bom, Deus e Deus continue te abençoando. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca a reunião extraordinária desta comissão para apreciar o PL 2150. Hoje, às 15 horas e 14 minutos. E aí E que abri a outra? 15 e 14.